Muito bem, pessoal. Questãozinha aqui de número 7. Ela é sobre o livro Pouca do Inferno, de Ana Miranda. Eu achei essa questão aqui a questão mais fácil daquelas que envolvem as obras literárias. Para os nossos alunos aqui ficou mais fácil ainda. Estava até numa das questões que eu elaborei, questão de simulado que eu fiz, questão das minhas listas, aparece ali exatamente esse trecho. Veio à sua mente a figura de Gôngor e Argote e tal. E exatamente o enfoque que a gente faz ali a respeito do estilo barroco que vai sendo, de alguma forma, emulado, imitado em alguns instantes do livro. Parece que a autora busca reproduzir um pouco dessas características do barroco a partir das oposições. Achei até estranho porque a prova praticamente se repetiu em dois itens falando exatamente a mesma coisa. Olha só. Item 1. Na obra, o uso do vocabulário arcaico, termos latinos em versões sintáticas colaboram para imitar o caráter rebuscado da linguagem barroca. É isso aí. Então, tudo bem. Não falou sobre o jogo de oposições, mas falou sobre essa questão de imitar ou de emular o barroco. Então, o item de número 1 está correto. Aí, o número 2 diz assim, No texto 7, o narrador se compara ao poeta espanhol Gôngor e Argote a quem inveja por não ter acesso ao figurino europeu e ao anel de rubi. Nada a ver. Ele fica pensando na escrita de Gôngor. Ali fala, né? Olha só. Gregório de Matos queria, está na linha 9 ali, Gregório de Matos queria, como poeta espanhol, escrever coisas que não fossem vulgares, alcançar o culteranismo. Acho que a questão podia ter pegado um pouco mais pesada, inclusive, justamente abordando o significado de culteranismo, que é o cultismo, que são os característicos jogos verbais do barroco, a estética chamada cultista, que ali é denominada como culteranismo, não apareceu. Então, achei bem, vamos dizer assim, superficial a abordagem dessa questão. O item de número 1, então, era verdadeiro. O item de número 2 é falso. O número 4, no trecho, Não estivera Gôngora tentando unir a alma elevada do homem à terra e seus sofrimentos carnais, quer dizer, carne e espírito, né? Um jogo de oposições. O uso da antítese contribui para a recriação de uma estética marcada por contrastes e oposições. É isso, é como se estivesse meio que recriando um pouco do estilo barroco marcado pelas oposições, pelas antíteses, né? Item de número 4, verdadeiro, corretíssimo, tá? Por enquanto, 1 e 4 estão corretas. Vamos dar uma olhada no 8. Boca do inferno é uma biografia. Errado. Acabou, né? Gente, eu falei muito para vocês a respeito, né? Nas nossas aulas, sobre a questão do gênero textual. Qual é a classificação desse livro? Ele é o quê? Romance histórico. E aí dizer que ele é uma biografia? Não. A preocupação do livro não é em biografar o Gregório de Matos, embora em alguns momentos apareçam alguns aspectos biográficos do personagem, né? Mas o mais importante do livro não é seguir aqui os passos da trajetória de vida do cara, como uma biografia faz, tá certo? Então, Boca do inferno não é uma biografia, tá certo? Ele é um romance histórico com traços biográficos. Não é uma biografia, tá? Então, olha só. Boca do inferno é uma biografia. Falso. Pois narra de modo fiel, amparado, infarta, pesquisa a vida de uma figura histórica importante. Não narra de maneira fiel. Por exemplo, Gregório de Matos teve um caso com uma mulher chamada Anika de Mello. Resposta. Não, Anika de Mello é uma personagem fictícia, inventada pela Ana Miranda. Que espécie de reprodução fiel dos acontecimentos biográficos é essa? Em que você tem personagens ficcionais como Anika de Mello e Maria Berco, tá certo? Então, quer dizer, é evidente aqui que esse item é errado, porque o livro não é uma biografia e porque não é uma reprodução fiel dos acontecimentos da vida do Gregório de Matos. Embora seja baseado em fatos históricos, o livro também apresenta elementos ficcionais como um romance, não é? Ele é um romance histórico, essa é a classificação, tá bom? Item 8, portanto, falso. E o item 16, pra gente finalizar, o título do livro faz menção ao pseudônimo do poeta apelidado de Boca do Inferno. Até aí, ok. Por ameaçar os descrentes com a condenação e o fogo do inferno. Ah é, o Gregório de Matos era um cara que ficava ameaçando as pessoas de pouca fé, dizendo assim, ah é, você vai herder no inferno, por isso meu apelidinho é Boca do Inferno. Não, né gente? A razão do apelido, Boca do Inferno, era a poesia satírica, não é? Do autor, que não poupava palavras, muitas vezes até de baixo calão, pra justamente colocar o dedo na ferida da sociedade, da hipocrisia da sociedade do Brasil Colônia, fazer críticas, inclusive, ao próprio Clero, de maneira bastante veemente. Por isso que ele era o Boca do Inferno, pela sua poesia satírica. O item 16, então, ele dá uma justificativa errada para o apelido Boca do Inferno. Item 16, falso. Fechou, turma? Era isso. Essa questãozinha tava muito fácil. Bora pra próxima.